Hoje nós vamos fazer uma coisa que muitas pessoas me pediram, muitas pessoas me pediram desde quando nós fizemos o vídeo do picles. Esse vídeo veio aqui há muito tempo atrás, tem muito tempo. Eu não sabia nada gente, eu tinha 14 quilos a menos, quem que sabe alguma coisa com 14 quilos a menos? Pois é, hoje nós vamos fazer um vídeo só sobre picles, não tem lactofermentação hoje, hoje é sobre conserva. Hoje nós vamos aprender a fazer bases de conserva e como fazer pra vender. Porque tudo isso daqui, tudo que você tem na sua casa, pessoal não só faça, podem ser colocados em conserva, tudo. Hoje nós vamos aprender a usar o melhor dos alimentos ao seu favor aí e usar estações do ano também ao seu favor. Porque sempre você vai ter coisa boa aí na sua estante. Hoje nós vamos fazer conserva, que eu amo, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer da minha filha, mas de caralho. Deleza, conserva. Conservação é a forma como o ser humano conseguiu se manter vivo. As formas de conserva, existem várias formas de conserva. A salga, a defumação, a ácido, a conservação química. São vários tipos que você pode pensar em, em cofi, no caso de baixo gordura, que você pode pensar pra conservar o seu alimento. Conservar o seu alimento é fazer com que ele não estrague. Você aumenta a vida útil dele, evitando que tenha proliferação de bactérias aeróbicas e anaeróbicas que possam fazer aí, dar algum problema pra você, algum problema de saúde. Porque nós sabemos que eles têm toxinas, que elas desenvolvem toxinas, desenvolvem doenças. Não só bactérias, como fungos, como até outros animais e fungos aí tomarem conta do seu alimento. E é pra isso que a gente conserva. A conserva que nós vamos fazer hoje em brine é uma conserva em uma base ácida e salgada. Essa é a forma mais fácil de se fazer conserva. E você pode conservar tudo, desde vegetais a frutas. Hoje nós só vamos trabalhar com vegetais. Hoje nós vamos trabalhar com algumas coisas mais abrasileiradas e outras coisas mais americanizadas. Se vocês quiserem mais vídeos de conserva, cara, hoje o Alfa vai me matar porque eu ia fazer quatro, mas viraram seis. Eram pra virar oito. Você ficou, seu trouxa. Era pra virar oito, mas eu tive pena dele. Mas tem tanta coisa que eu quero fazer e mostrar de conserva pra vocês. Tanta, tanta, tanta coisa. Tanta coisa legal. E depois fazer conserva de frutas também, que é muito legal. Fazer um episódio só de geleia. Que eu acho que o brasileiro, o brasileiro ele não tem o costume. Não tem o costume de fazer conservas por conta da nossa vaidade. Por conta da nossa... De toda a estrutura do Brasil que tem de ter tudo a toda hora. É um Brasil que produz muito alimento. E o brasileiro não dar valor a isso. O brasileiro não dá valor ao que tem. O brasileiro não tem a... Ele joga fora. Se estragou, joga fora. A pessoa tem um pomar em casa. Ela deixa todos os bichos comerem e tudo estragar. Aí depois fica pensando, ah, eu queria comer alguma coisa. Não faz uma geleia, não faz uma compota, não faz nada. Pouquíssimos lugares do Brasil tem esse costume. Então hoje nós vamos aprender a fazer algumas coisas muito divertidas, muito simples. E nós vamos aprender principalmente mais do que receita. Hoje nós vamos aprender uma técnica de pasteurização pra você manter o seu alimento. Sem estar contaminado, sem contaminação por pelo menos um ano na sua prateleira. E isso vai fazer com que você tenha poder de venda. Se seu alimento passou por isso, ele pode ser vendido e você pode dar um ano de shelf life nele. Qualquer um deles nós vamos aprender hoje. Vamos começar porque o vídeo hoje vai ser longo, mas hoje eu vou falar bastante. Então segure um... E a aula vai ser boa. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos falar agora é sobre segurança alimentar. Segurança alimentar, principalmente com o seu equipamento. Tudo que nós formos usar hoje precisa ser... Se você for vender, se você precisar, se quiser deixar aí acima de seis meses na sua prateleira, você precisa esterilizar tudo. Nós vamos esterilizar em água. Então, aqui nós temos os nossos potes. Esses potes nós colocamos em uma panela. Essa panela, pra ela... Pra esse pote não pegar na parte de baixo e estourar, por conta da transmissão de calor direta, nós colocamos panos aqui, panos de prato debaixo dessa panela. Colocamos água até a metade no panelão e acendemos com os potes dentro, já cheios d'água, virados com a boca pra cima, pra ele não ficar com ar dentro. E aí nós vamos deixar ele cozinhando aqui por pelo menos meia hora pra ele esterilizar. Não tem problema, nós precisamos utilizá-lo quente. Ele precisa estar quente na hora que formos encher os nossos potes. A mesma coisa nós vamos fazer com as nossas tampinhas. Só que nós vamos fazer um pouquinho antes de colocar, senão a tampa, ela perde o sistema dela de vedação. Então, no momento que você for fazer isso, 15 minutos antes de você fazer. Outra coisa. Agora nós vamos falar do nosso brine. O nosso brine é o que vai manter a sanidade aí da nossa conserva. Essa nossa conserva, ela precisa estar pelo menos com um pH de 4,6, ou seja, ele precisa estar ácido. Nós adicionamos sal e açúcar. O açúcar é exclusivamente pra sabor, mas o sal também pra ajudar porque ele é antibactericida. Então nós vamos colocar dois elementos aqui que vão te ajudar a ter um processo de segurança alimentar maior. Por isso que nós vamos utilizar a metade do líquido todo, nós vamos utilizar em vinagre. Bruno, mas eu não gosto de nada muito ácido. Você pode diminuir, mas aí eu te indico deixar menos tempo pra evitar desenvolvimento de botulismo. Porque quando nós levarmos pra água quente, isso daqui, todo o oxigênio vai sair. E nós vamos ter um ambiente anaeróbico. Ou seja, um ambiente sem ar. Então, um ambiente sem oxigênio. E o que pode desenvolver ali é muito complicado pra sua saúde. Então eu indico deixar as bases que nós fizemos aqui hoje pra vocês, não mexer nessas bases. Provem e vejam o que vocês acham. E daqui de resto, é a sua ideia, é o que você gostar. Essa base nós vamos usar pra todos, menos pra uma que vai ser de cogumelos. Mas todo o resto você pode usar esse brine pra tudo. Aqui eu vou dar alguns exemplos pra vocês. Agora nós vamos fazer o nosso pickling spice, ou seja, as nossas bases de tempero secos pra colocar no nosso potinho. Vamos começar, porque hoje tem bastante coisa. Vamos lá. Vamos começar do início. Vamos começar da base de sabor. Vamos começar com o nosso pickling spice. Pro nosso pickling spice nós vamos precisar... 30 gramas de semente de coentro. 30 gramas de mix de pimenta ou pimenta do reino preta. 10 gramas de pimenta calabresa. 20 gramas de semente de mostarda. Eu tô usando aqui da escura. E 10 gramas de gengibre em pó. Aí você vai misturar e vai bater no seu trituradorzinho. Você pode dar uma tostada nisso daí antes, pra eles abrirem, mas aqui eu fui direto. Então, dá uma triturada, mãe não é, pra transformar isso aqui num pó. Dê uma triturada, tá perfeito. Você pode guardar isso aqui num pote médico por até um ano. Agora vamos fazer o nosso brine. Na nossa panela nós vamos colocar 1,5 litro de vinagre. Eu tô usando aqui metade vinagre de álcool e metade vinagre de maçã. E a mesma quantidade em água, ou seja, 1,5 litro de água. Só que do couro não dá pra lá, tá muito cheio, então tem que trocar essa metade aqui. Vamos pesar então 300 gramas de açúcar e 30 gramas de sal. Ou seja, 3 litros, 300 de açúcar, 30 de sal. Não fica muito doce, não fica muito salgado, não fica muito azedo. Ele fica perfeito pra todos os paladares. Vamos deixar ele cozinhar até tudo dissolver. Então aí o tempo já passou e nossos potes já estão aí bem lempéns. Só tira ele na hora de fazer. Vamos colocar então 1 colher de sopa do nosso Pickling Spice. Vou colocar aí uma erva que eu gosto. Aqui eu tô colocando um raminho de dill. E aqui, para! Para, 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 para. Para nessa cena. Isso daqui é cloreto de cálcio. Cloreto de cálcio é um produto químico que nós vamos utilizar para aumentar a crocância do nosso Pickling. Em qualquer Pickling, em qualquer situação você pode colocar. Lembre-se, tudo que você for comprar precisa ser de graduação alimentícia. Não me compra de graduação industrial. Graduação alimentícia. Cloreto de cálcio, pra quem sabe, também é utilizado como naftalina. Ele tira umidade. Ou seja, assim que você abrir, feche-o muito bem. Guarde na geladeira ou guarde no freezer. Não deixe ele fora, senão ele vai virar uma pedra e só vai absorver a umidade. E não! Ele não é tóxico. A quantidade que nós vamos utilizar em todas as receitas é 1 oitavo de colher de café. Ou seja, é muito pouco. Só isso resolve. Então vamos fazer os nossos de pepino. Então, eu vou tirar os tampos, vou cortar na rodela, na grossura que eu quiser, que eu quero fazer um pouquinho mais grosso. Não coloque os finais nem os inícios dos pepinos. Sempre tirem, porque eles deixam murcho. Vamos colocar aí dois dentes de alho. Aperta bem e aí nós vamos encher com o nosso brine, que já tá bem, que enchei. Se você quiser fazer o processo, que nem no primeiro vídeo que nós fizemos, de salgar antes, pra aumentar ainda mais a crocância, pode fazer. Aqui eu fiz direto. Ele não fica tão crocante. Mas pro meu, pro uso que eu vou fazer dele, é perfeito, que é pra fazer molho. Vamos lá, mais um. Vamos colocar o nosso piquem spice. Aqui eu vou colocar uma colherzinha de chá de cúrcuma. Vou colocar o nosso dill. Bruno não encontra o dill. Pode colocar o tempero que você quiser. Bruno, você encontra o dill seco. Coloca meia colher de chá. Vamos colocar dois dentes de alho. E nós vamos fazer de mais xixi. Que delete. Sempre tire as tampas, cara. Sempre tire a bundinha de cima e a bundinha de baixo. E aí nós vamos arrumar. Ah, mas eu não gosto de deixar os picos. Eu não gosto de deixar aí os espinhos. Então tira esse cap... Eu não tiro porque isso é uma frescura. Isso deixa lindo e é gostoso. Arruma bem. Aperta. Vamos colocar o nosso cloreto de cálcio. E aí vamos colocar o nosso brine. Sempre que você colocar o brine, dê uma chacoalhada pra sair as bolhas. E aí complete mais. Veja. E aí, ó. Marrom. Mesma coisa. Vamos lá. Coloca o pico em espaço. Coloca o cloreto de cálcio. Coloca o seu tempero. No caso, o meu dinho. E aí nós vamos colocar, lógico. O Baby You Got Crabs. O nosso hub cajun. Que você encontra no www.brunosalomão.com.br Tô colocando aqui meia colher de sopa. E aí nós vamos fazer o nosso Cajun Okra. Nós vamos fazer o nosso quiabo creole. Então você pode tirar o tampo, pode picar, mas eu gosto de fazê-lo desse jeito. Então, ó. Só arruma bem e coloca aí o seu brine. Bruno, posso tirar os tampos? Pode. Aí você vai batendo bem porque vai ficar com muito ar dentro. Alf, para de novo essa gravação. Gente, o animal de teta, depois da gravação, ele veio perceber que fez a gravação inteiro com o equipamento de canning aí, esse gancho de cabeça pra baixo. Pois é. Olha que delícia. Vamos fazer de vagem, então. Tô fazendo com vagenzinha francesa aqui. Vou tirar aí, então, os tampinhos. Vou fazer a mesma coisa. Vou colocar uma colher de sopa do nosso Picling Spice. O nosso cloreto de cálcio. Tiro o nosso Diu. E aí eu vou encher aí com nossa vagenzinha. Bruno, pode usar a vagem que tiver? Pode usar a vagem que tiver. Eu gosto disso aí porque ela é bem calca. E logicamente, como essa é uma receita que eu aprendi no Mississippi, nós vamos colocar o alho por cima pra ele pegar bem o sabor do alho. Olha, aí você cobre com o seu brine. Bate pra evitar bolhas dentro. Completa e tá pronto. Tá tudo muito verde, né, criança? Vamos fazer outra coisa, então. Tira o seu pote, coloca aí o seu Picling Spice, seu Diu, seu cloreto de cálcio, alho. E agora nós vamos fazer um Giardineira. Giardineira que é bem italiano, que é um Picling de vários vegetais aí. Então eu vou colocar um terço de cabeça de brócolis, dá mais ou menos o quê? Uns 150 gramas. Mesma coisa de couve-flor. Vou utilizar um pimentão vermelho pequeno. Vou cortar em couve de mais ou menos 2 por 2. Um pimentão amarelo ou um pimentão laranja, que eu tô usando pimentão laranja, que é uma pimentão laranja. E aí os floretos, nós vamos dar uma repicada em três aí pra eles ficarem bem bonitos. Vou utilizar aqui uma cenoura, vou cortar ela ao meio e depois cortar ela em cubinhos. Mistura tudo, olha que coisa linda. Você pode colocar salsão, pode colocar beterraba, pode colocar pirinjela, abobrinha, o que você quiser. Enche bem, completa com seu brine, dá um murro pra sair as bolhas, vê se tá na quantidade certa, aperte bem. E tá bom, tô bem o adoro isso. Nós vamos usar bastante nas receitas, viu? Jardineira. E vamos pro nosso último. Nós vamos fazer um ralapenho. Então nós vamos fazer o mesmo processo. E aqui nós vamos, além do ralapenho, nós vamos utilizar também uma pimenta que eu adoro, que é arre. Então pica aí os seus ralapenhos, coloca o alho e coloca arre também. Aqui eu tô usando mais ou menos 400 a 500 gramas de pimenta. E pra dar um sabor e uma cor, nós vamos utilizar o nosso Big and Delicious Cock. Vamos completar com o nosso brine. Olha que coisa mais linda, gente. Dá os murros, completa e tá pronto. Olha que coisa mais linda. E é muito rápido de fazer isso. Fez o seu brine, fez o seu pickling spice. Daqui pra frente você sonha. Vamos então trabalhar com nossas tampas. Já que eu tô utilizando o Maison de Argent americano, compra no Mercado Livre ou aí na sua cidade potes para conserva. Você vai fazer o mesmo processo. No vidro e nas tampas. Coloca elas pra cozinhar por pelo menos 10 minutos. E lembrem-se, não aperte as tampas. É só no finger tight. Ou seja, vai apertar até ela fechar. Fechou, tá pronto. E agora, vamos lá. A nossa água com nossos panos estão bem quentes. Nós temos que submergir os nossos potes em água. Água muito quente. Mas ela ainda não pode estar fervendo. Assim que ele começar a ferver de novo, essa água, você vai contar 15 minutos. 15 minutos. Tira. Tá pronto. Nossos picles ficaram prontos. Tirei. Deixei em cima da minha tábua. Nunca vou deixar em cima da minha mesa. Principalmente se for de pedra. Porque ela fria. Vai dar choque térmico e o vidro vai explodir. Bruno, eu não tenho uma tábua dessa que nem a tua. Não tem problema. Em cima da sua bancada, estende uma toalha. Tirou do armário, seca mesmo. Abriu a toalha. Coloquei eles em cima. E você não vai tocar neles durante 24 horas. O que vai acontecer? Agora ele vai fazer o vácuo. Ele tá cheio de pressão lá dentro. Ele vai por essa tampa que a gente não fechou muito forte. Ele vai liberar esse resto de ar e vai selar. Exatamente isso que vai fazer com que ele sobreviva durante um ano. Quando ele já faz o pop. Teve um aqui que fez. Na hora que saiu, ele fica duro. Você pega em cima da tampa. Ele não tem nenhum tipo de molejo. Ela tá simplesmente fechada. Quando ele não faz depois de 24 horas o vácuo, ele fica mais ou menos assim, ó. Ele fica molinho. Não é pra ficar molinho. Ele tem que ficar duro. Tá certo? Você vai escutar ele fazendo, dando uns estalinhos ali. E tá perfeito. Fazendo isso, você pode guardar no seu armário durante um ano. Lembre-se de colocar a data no seu pote. Pessoal, muita gente vai me perguntar, Bruno, eu não tenho esse tipo de pote, esse tipo de maison de ar, que é americano. Cara, você entrar hoje no Mercado Livre ou em qualquer loja de venda de vidro, você vai ter aqueles potes que a gente tem normalmente em, sei lá, pote normal, de tampa normal, só que de conserva. Você vai procurar tampa de conserva, pote de conserva. Ele vai vir com a tampa inteira, ele não vai vir com essas duas partes. É fazer a mesma coisa. Fechou, não aperta muito, fazer a mesma situação. É a mesma coisa. É o mesmo processo. Esse é o estilo do pote brasileiro. Esse é o estilo do pote americano que você encontra como mason jar. Tá certo? Bruno, de quanto tempo eu posso comer isso aqui? Ele tá bom pra comer. No dia seguinte, depois que ele já saiu, pode comer. Entretanto, eu vou dizer pra vocês, esperem pelo menos sete dias pra comer, porque aí ele desenvolveu os sabores, os temperos lançaram os sabores nesse líquido, eles absorveram e aí ele vai tá top. Bruno, o meu pote não deu vácuo, o que que eu faço? Nem todos deram, um ficou sem vácuo. Deixa esse da geladeira, come ele primeiro, tá bom? Não deixa ele pra fora, deixa ele dentro da geladeira, não tem problema nenhum. Come ele primeiro, o resto você vai deixar na sua estante ou vender, tá bom? É muito simples, eu espero da próxima vez fazer mais, eu queria fazer muito mais pra vocês, eu queria ter feito de cogumelo, eu queria ter feito de milho, nós vamos ter um monte de tomate, nós vamos fazer um monte ainda. Esse foi o nosso segundo vídeo de picles, tá certo? O primeiro foi aquele primeiro, esse é o segundo, no terceiro a gente volta com novidades pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês façam, vendam, ganhem o dinheiro de vocês e criem, podem misturar o que vocês quiserem aqui, podem fazer com o que vocês quiserem. Fiquem com Deus, um beijo pra vocês e nos sigam nas redes sociais, arroba Salomão Bruno, arroba Cancete, seu chefe, Facebook, Twitter e Instagram. Se você precisar dessa de todas as outras receitas, entra lá no www.brunossalomom.com.br. E não te esquece de te inscrever no nosso clube de canais, misera, um vídeo a mais por semana, ao vivo, você cozinha com a gente, receita é passada antes, você escolhe a receita, toda semana tem sorteio de produtos dos nossos patrocinadores, é muito legal, é uma comunidade muito bacana e você ainda participa do nosso grupo do WhatsApp. E entra lá no apoia.se, barra Cancete, seu chefe, dá uma ajudinha pra gente continuar seguindo. Não te esquece, dá um like, comenta, compartilha, ativa o sininho pra que o YouTube não esqueça de mostrar a gente e tira a gente da tua vida. Agora, eu vou esperar aqui, ah, se ficar um pouquinho pra fora, não te preocupa, isso aqui ele vai descer, não te preocupa, eles subiram um pouquinho, é normal. Tudo que está acontecendo aqui é normal, não se preocupem. Os que nós colocamos os temperos embaixo, amanhã, depois das 24 horas, dá uma sacudida pra esse tempero, principalmente os que tem cúrcuma, os que tem coisa colorida, pra eles misturarem e tingirem e darem sabor aí pra nossa conserva, tá bom? Beijo pra vocês, quero fotos, me marquem no Instagram, entre lá no Cansei de Ser Chefe, tá certo? No Instagram, me mandem fotos, me marquem o que eu quero ver. Beijo pra vocês, tchau! Tchau, tchau!